Maravilhosa! Fala, Cunhão! Fala, Loura! Júnior! Oi, Loura! Eu trouxe pra você! Tudo bem? É, eu sou de novo! Ah, isso eu não tenho! Ai, que legal! Eu cada vez que eu vejo esses meninos, eu me emociono, porque a primeira vez que eu ouvi cantar eles eram desse tamanzinho assim numa lona montada ali perto de Campinas, num lançamento de seu pai, um churrasco vocês nem cantavam, nem tinham gravado ainda, vocês se apresentaram era pequenininho e ai foi crescendo, crescendo, crescendo e virou isso, olha aqui que capa legal, vocês fizeram de um lado, olha, é novo esse esse eu não tenho ainda que ideia legal Chama identidade Identidade Vocês tão felizes com a carteira com a carreira de vocês? Muito! Graças a Deus, a gente tá numa fase super legal, assim, muito boa mesmo com esse CD novo ai, a gente tá trabalhando agora, fazendo a divulgação e tá sendo muito bem recebido, assim, muito bem aceito pelas pessoas e é o trabalho mais natural da nossa carreira a gente acreditou muito nele e cada ano zero O que é diferente esse CD dos outros? Quantos outros vocês tem? Três, esse é o 14 A diferença é que eles chamam identidade até por causa disso a gente compõe seis músicas das 14 que tem no CD eu produzi o CD junto com o Max PR e com o Ricardinho Moreira vocês chegaram agora e disseram crescemos é essa identidade é por conta disso é mais maturidade é uma coisa natural assim né, eu tô com 20, ele tá com 19 a gente tem 13 de carreira, então a experiência que vem adquirindo a gente pode soltar um pouquinho aqui, assim, eu acho a gente que fez tudo nesse CD é a nossa cara a gente vai cantar uma que chama Desperdiçou agora Desperdiçou? Desperdiçou, é a terceira Opa, nem pensar em desperdiçar Ô, Loro Ah, eu tô desmaiada, pensando Ele ainda tá desmaiado com um beijinho que eu dei nem... Você ganhou um beijo da Sandy? É, eu desmaia pra ganhar outro É, então agora vai lá, vai lá, vai lá, cinderelo Vai, ó, bela adormecido Vai Você me despertou, agora tem que casar comigo, bem feito Ah, é? É Vai fazer o pedido formal com a Aliança Eu tô com ele encantado Você é? Sou Então tá bom Me despertou, bela adormecido Então canta, então canta com eles agora Opa! Vamos lá, vamos cantar tudo Sandy e Júnior Você desperdiçou o amor Batiu e nunca mais ligou Você me complicou Fusou Fugiu com a minha paz É assim, só ilusão A cena de quem ama e se entrega a paixão Destinos Destinos que se atraem Destinos que se atraem Pra desencontrar Segredos que se escondem pra tudo acabar Você desperdiçou Você desperdiçou O amor Batiu e nunca mais me voou Você me complicou Fusou Fugiu com a minha paz Você desperdiçou A sua indiferença, calor e paixão Você desperdiçou Você desperdiçou A minha paz Mas eu não volto Ah, não volto Foi assim, desilusão A tua indiferença calou a paixão Meus sonhos se perderam, não pude evitar Desejos se renderam pra nunca te amar Você desperdiçou o amor Partiu e nunca mais ligou Você me complicou, cruzou Fugiu com a minha paz Eu vou desafiar seu coração Você vai me procurar, não volto, não, não Vou te desafiar, provocação Não quero mais te amar Você desperdiçou o amor Partiu e nunca mais ligou Você me complicou Fugiu com a minha paz Você desperdiçou Partiu e nunca mais ligou Você me complicou Fugiu com a minha paz Eu vou desafiar seu coração Você vai me procurar, não volto, não, não Maravilhosa Sensacional Eu tô sentindo nas músicas dos meninos aqui Cada um manda um recadinho pra alguém Essa música era recado pra quem? Essa não foi a gente que fez Essa é da Dani, da Lia e do Rick Azevedo Não foi a gente A gente queria matar a saudade de alguma coisa Mesmo só no... Vocês que estão bons de gogó, vamos? Tá bom, vamos Podemos? Você escolhe A capelinha A capelinha Alguma coisa Presente de quatro anos de aniversário Qual vocês querem? Não dá pra não pensar em você Todo mundo cantando Pra cada vez mais difícil não poder te ver O tempo e a distância entre nós não vão arrancar A vontade que eu tenho aqui no peito De te amar De te amar Qual a música que vocês mais gostam? Caramba! Pra dar de presente Brincadeira! Só o que vocês mais gostam É A Linda A Lenda A Lenda? A Lenda Nada por acaso Por acaso Nada por acaso E aqui, nada por acaso também? Nada por acaso Nada por acaso Nada por acaso Pode ser nada por acaso então? Você é pra sempre Essa aí é mais pra dançar, né? Pra cantar Acho que é mais nada por acaso mesmo, né? Nada por acaso Assim, ó Agora eu sei Posso sentir Que o seu amor já faz parte de mim Oh, baby Agora eu sei Agora eu sei Posso sentir Que o seu amor já faz parte de mim Yeah Muito bom! Quem tem voz, tem voz, né? E aí consegue ter essa... Parece uns passarinhos, né? Queria agradecer E vocês terem que me dar esse presente Parabéns, viu? Pelos quatro anos de mais você A gente veio aqui no primeiro ano, eu lembro Você se lembra Eu lembro A gente veio também Eu vim com vocês Apesar da idade Crescendo Modificando Tentando melhorar E com a ajuda de todo mundo Aí com certeza a gente tem feito melhor a cada ano É a equipe mais experiente E mais sucesso Mais sorte Cheia de identidades aqui Aí eu queria que vocês cantassem o parabéns comigo agora O meu bolo vai entrar Os meninos vão comer o macarrão já já ali fora Tem que estar cheio de macarrão Parabéns pra vocês todos, na verdade Pelos presentes que me dão E muita felicidade E muitos anos nos dê vida Opa! Desconalto, é o Fabião Lugar! Você Fazendo a bunda Nessa tarde Tá querida E muita felicidade Muitos anos nos dê vida Muitos anos nos dê vida Aqui Olha, eu não posso Servir pra todo mundo Porque não vai dar Muitos anos nos dê vida Eu vou com você como sempre Com a sua presença Com a sua audiência Com o seu carinho Obrigado por terem vindo Obrigado por terem vindo, tá? Obrigado! Um beijo que fica com Deus Tô nem aí 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 Obrigada Tô89 Tão Tô 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 T� Obrigado.